Primeiro eu me senti muito feliz, assim, de ter, eu já imaginava aumentar o número de votos que eu tive porque trabalhei muito nesses quatro anos. Mas ter esse número tão expressivo, pra mim, foi resultado de um reconhecimento, assim, as pessoas reconheceram o meu trabalho, acreditaram, passaram a confiar em mim. Em 2020 eu era muito menos conhecida do que eu sou agora, então assim, é... E foi na pandemia, né? Foi na pandemia, uma campanha difícil de fazer em 2020. Então, a partir do momento que as pessoas me conheceram, que eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, teve esse reconhecimento. Eu fiquei muito feliz mesmo com isso e, além disso, a minha felicidade maior foi ter contribuído pra aumentar a bancada de esquerda na Câmara. Que era o que eu falava muito, gente. Eu sou candidata novamente, eu quero ser muito bem votada porque eu quero contribuir pra aumentar a bancada de esquerda. Porque nesses anos, nesses quatro anos lá, foi muito difícil.